Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui com um vídeo mega, mega especial Por que galera? Sai algumas promoçõezinhas aqui, básicas aí Muito, mas muito, mas muito foda Que vale muito a pena se você conseguir comprar E se você quiser comprar, vou deixar um link aí na descrição pra vocês ganharem gemas Então clica aí no primeiro link na descrição pra vocês verem como conseguir gemas E o segundo link na descrição galera, é onde eu estou fazendo as minhas lives Então tem live todos os dias, provavelmente amanhã vai ser a live de Clash Royale Lá pra gente tentar ganhar o desafio do Mago Elétrico E hoje provavelmente vai ser um Rainbow Six ou GTA congélico de Dicos Moleque lá de noite Então já se inscreve lá na Twitch, é o segundo link na descrição aí Então é isso aí, vamos comprar então a nossa primeira oferta do baú gigante Beleza, pagamento concluído, vamos lá nossa criança, vem neném Mano, o bagulho tá muito, muito bom Não é nem pelos baús mano, mas puta, olha a quantidade de gema que a gente vai ganhar aqui cara 217 Barbaros de Elite, muito bueno, muito bueno Mano, olha isso aqui, 6.500 gemas velho, é muita gema velho Pagamento concluído para o baú mágico, então vamos lá ver se a gente consegue ganhar alguma coisinha básica, bonitinha Canhão, cavaleiro, flechas, 3 mosqueteiras, não vamos ganhar nada de bom aqui pra variar E um príncipe das trevas, não uso muito então... Ah, beleza, nossa caralho, fazia tanto tempo que eu não tinha tantas gemas assim na minha conta velho Então vamos para o último e o melhor das ofertas Pagamento concluído, vamos lá neném, vem pro papai, vem pro papai E o bom que esse negócio veio a calhar, porque eu teria que comprar gemas de qualquer jeito Pra poder participar do desafio do Mago Elétrico Então acabou que... Opa, desbloqueamos o clone, não tinha o clone ainda nessa conta hein galera Flechas, podia vir Bárbaro né Goblins não é ser muito bom, 5x besta Nossa velho, não vem nenhuma carta que eu uso mano Pô, podia vir Bárbaro, podia vir Gigante e tal, os pá, mas porra jogo, isso é foda Beleza, caramba, quanta gema nessa conta molecada E agora vamos fazer um desafiozinho aqui com este deck aqui galera Eu estou atualmente na Arena 5, que eu desci aqui pra poder fazer o mal do clã Então vamos aqui jogar com este deck troll, só para aquela zoadinha né Só para agregar valor ao vídeo, agregar valor ao camarades Então vamos lá O deck é praticamente de feitiços e a única carta que eu tenho aqui pra poder utilizar é o... É o cemitério galera A gente tem que fazer, dar uma rodada aqui Não, vou jogar a rampa agora não, vou deixar quieto Vou jogar um tronco aqui Vamos ver se a gente consegue ganhar essa... O problema é que... Cadê o cemitério papai? O cara não vai jogar nada não? Ah, ele jogou agora né, filha da mãe Tá, e agora fodeu mano Ah, foda-se, vamos para o ataque aqui, foda-se Ele joga aqui o veneno Devia ter jogado o tronco, mas enfim Ele vai derrubar a nossa torre hein galera, mas eu acho que a gente derrubou a torre dele lá também hein Ih, meu Deus Tá, ele derrubou a nossa primeira torre, mas eu acho que a gente consegue derrubar depois com o choque Com o relâmpago Quanto que tá de dano isso daqui? 104 300, 400 e... Nossa velho, vai faltar muito pouco tá, vamos fazer assim então, vou jogar aqui a flecha Vamos ver se o tronco vai pegar lá... Boa moleque Beleza, a gente vai derrubar aquela torre lá depois com o relâmpago Vamos tentar fazer o nosso combo do lado esquerdo aqui Vamos tentar fazer o nosso combo completo agora do lado esquerdo hein galera, vamos lá Aqui, aqui e aqui, vamos ver o que ele vai jogar para defender Boa Ah não mano, eu joguei na bruxa e o desgraçado jogou filha da mãe Beleza Boa molecada, já matamos a bruxa, boa Vamos partir para o nosso combo de novo aqui, beleza Aqui 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 Ah, errei o gelo mano, como assim velho Ah, que lixo mano Ah, que lixo, eu sou muito burro Toma esse tronco aí para você Pega lá, pega lá Boa, pegou Show de bola Vamos levar aqui com o relâmpago né, porque senão a gente vai perder Ele achou que a gente não tinha nada ali, eu acho Vamos jogar um choque aqui, porque a gente não tem nada Vamos jogar aqui Vamos jogar aqui Boa Gelo Boa Vamos moleque Ah, acabou Que merda hein Que merda hein Um choque aqui, beleza Tá difícil hein, tá difícil a parada mano Nossa velho Fudeu Pera aí Beleza Beleza Mano, tá pauleira essa parada hein Calma aí que vai dar Vai dar ruim essa parada aqui Aqui Vamos jogar o choque aqui Vou jogar o veneno aqui também Vai acabar em 10 segundos hein, será que a gente ganha? Aqui E vamos ganhar Vamos ganhar, vamos ganhar Vai, 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 não mano, meu Deus Caralho, esse deck é muito chato velho, é muito difícil Vamos para mais uma batalhazinha já que a gente não ganhou né, vamos agregar valor e vamos batalhar mais uma aqui Para ver se a gente consegue ganhar essa parada Beleza Vocês podem ver que é difícil mano Mesmo o mesmo Mesmo o cara sendo level baixo É muito difícil esse deck velho O que você tá chorando velho? O nego tá chorando nem sei porquê Nem fiz nada amigão Que isso Para de chorar Já vou começar na agressivo já Porém É que é A flecha Zap Beleza Um tronco aqui Agora filho Agora é com a torre mano A torre leva essa bagaça aí Beleza Agora a gente vai segurar o elixir Para a gente tentar usar o nosso combo aqui Vamos tentar usar cemitério Fúria e gelo Ai caralho Filho da mãe Tem que usar gelo ali né Porque senão A desgraça vai chegar Ele vai chegar do mesmo jeito Caramba Cara chato velho Vou deixar ali atacar Vai Vambora Ele vai derrubar minha torre mano Ele derrubou a minha torre Filho da mãe Toma aqui também Chumbo trocado não dói Bom começamos igual o outro O cara derrubou nossa torre A gente derrubou a torre dele Vamos tentar aqui derrubar a outra torre agora E ficar na vantagem Ele jogou ali Vamos jogar aqui A gente joga aqui para Para o gigante ficar mais um pouquinho aqui Beleza E agora fodeu Fodeu muito Vai 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 Beleza Beleza Deu bom Deu bom Show de bola Conseguimos defender aqui Gastamos muito de lixir para defender ali Mas eu acho que a gente Conseguiu ficar em vantagem Tá Ele vai vir agora de novo a mesma coisa Não vou deixar vir Então fácil assim também não Vai filhão Gasta no pé O cara acha que é fácil Faz o combo uma vez Acho que o papai vai deixar Ficar levantando toda hora Assim Se liga né parceiro Agora a gente vai fazer O nosso combo completo aqui Gelo Choque Beleza Aqui Show de bola Levamos Ae boa Nem precisava jogar aquela bota Que ele troco Joguei o troco totalmente tosco Agora a gente vai para 3 Vamos para 3 Vamos para as 3 Eu vou deixar até ele vir Vou deixar até ele vir Porque daí a gente vai também Vem 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 moleque Vem moleque É 3 mano É 3 Já era Muito bom Conseguimos ganhar de 3 Tudo bem que o cara Deu uma moscada absurdamente Ele tentou levar as duas Para poder empatar E aí eu acabei Dando sorte nisso Porque daí eu fui para as 3 E levei Então é isso aí galera Lembrando o primeiro link Na descrição Está aí Para vocês ganharem gemas O segundo link É onde eu estou fazendo as lives Toda noite E provavelmente de tarde Agora também Não sei vamos ver Então já se inscreve lá É isso aí Até o próximo vídeo É nóis Tamo junto Valeu Fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON